Senhor, eu vim aqui pra te dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Senhor Que não se abalam, mas permanecem para sempre E talvez até o dia de hoje você viveu anonimato Talvez até este momento você foi esquecido pela sociedade Mas eu vim aqui como ministro e profeta de Deus pra profetizar Fica tranquilo, mas que a noite é que Deus está te contando Esta noite que você vai germinar, é que você vai crescer como assim, pregador Crescer em graça e conhecimento, crescer diante a presença de Deus Muitos estão crescendo, mas não tem fortalecimento Muitos crescem, mas não tem virtude Hoje Deus está dando crescimento pra teu ministério Ele está dando crescimento pra tua vida sentimental Na tua vida conjugal e familiar Eu vim aqui pra profetizar a água de Deus nesta noite Deus está trazendo crescimento pra tua casa Fica tranquilo, esse mundo são grandes Fica tranquilo, esse mundo já cresceu Fica tranquilo, esse mundo são famosos Quando Deus se levantar, você vai fazer a diferença Quando Deus se levantar, a diferença vai acontecer na tua casa Que diferença vai ser esta, pregador? A diferença vai ser Cristo na tua vida O crescimento vai ser Cristo na tua casa Em Cristo cuida de você Glória a Deus Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Glória a Deus Muitos estão preocupados Porque ainda estão anonimados Estão preocupados Como a pastora já disse Porque a finança está indo embora Estão preocupados Estão preocupados Porque ainda não cresceram Estão preocupados Porque ainda ninguém está enxergando Estão preocupados Estão preocupados Porque ainda não está na frente Porque tem pessoas maiores Pessoas mais grandes em sua frente Eu vim aqui pra te dizer Fica tranquilo Quando Deus te levantar Você vai fazer a diferença Nesta semente Ela tinha uma diferença Ela produzia frutos Aleluia, glória a Deus Levanta tua mão Porque eu quero profetizar mais uma vez Nesta noite Jesus não te chamou Jesus não te chamou pra ser grande Jesus não te chamou pra ser artista Jesus não te chamou pra aparecer Jesus te chamou pra pedos e frutos Jesus te chamou pra pedos e frutos Eu profetizo mais uma vez Ele está te levantando na terra Pra pedos e frutos Com o nosso empregador Jesus te chamou não pra ter Felhagem linda Jesus te chamou não pra ter Pela aparência Ele te chamou pra crucificar Pra aleluia, por ador Chamar a atenção Daqueles que se assam grande Jesus está te levantando Pra mostrar pra você Que ainda usa pequenos Eu venho aqui pra te dizer Estou neste lugar não como grande Não como usado, não como profeta Não como um mestre Estou aqui como servo pra dizer Jesus ele me escolheu E o geral do calabão Você me colocou de pé Pra eu produzir frutos Para o reino dos céus Eu venho aqui pra te dizer Você é instrumento de Deus Para produzir frutos Para ganhar almas Para mudar a história de pessoas Jesus não te chamou por acaso Jesus te chamou pra mudar a história de vidas Pra restaurar o coração Pra fazer a felicidade Pra vida de pessoas Aleluia Glória, alegria e açúca Eu sinto a glória de Deus Enquanto muitos Ela anda do lado do ribeiro Ela tem água que produz vida Aleluia, glória e açúca Ela vai crescendo Enquanto muitos estão caindo E Deus já está falando com alguém Eu venho aqui pra te dizer Muitos podem até ter desistido Muitos podem até Aleluia, agora Deus ter caído Desanimado Mas Deus está te levantando Muitos podem até Gente, eu não quero mais Eu não vou mais cantar Não vou mais pregar Eu vim aqui pra te dizer Enquanto muitos Arreiam na obra de Deus Eu estou te levantando Enquanto muitos estão Gerendo contenda Enquanto muitos estão se sufoquendo Jesus está te levantando Enquanto muitos caem Você está crescendo Crescendo Quem olha pra você Não reconhece mais como assim Olha pra você Começam a ver frutos Olha pra você Começam a ver você frutificando Eu vim aqui pra te dizer Não tem um adversário Não espera O que Deus vem fazer Com a tua vida Deus vai te levantar Ei, quem foi plantado Em terra seca Quem foi plantado No meio do caminho Eu vou pegar pra você E ver Jesus Eu vou pegar pra você E ver a glória De Deus me afrontando Deus está levantando E Deus mostrando Aquele dia do anjo Não pra se amostrar Não pra querer ser grande Mas pra ver Dois é frutos Aleluia Quem estava no anônimo Está aparecendo Aleluia Glória a Deus Quem viver no anônimo Está aparecendo Glória a Deus Olhando pra Bíblia Sagrada Eu vejo dois grandes reis Saúl e Davi Davi recebe A unção de rei Só que Davi Em vez de sentar no trono Ele começa a fugir Ele começa a viver No deserto Só que no deserto Ele está recebendo De Deus Fortalecimento No deserto Ele está recebendo De Deus Somos a tímida Eu vim aqui pra te dizer Fica tranquilo Se o teu agressário Está sentado Me trono Fica tranquilo Se o teu inimigo Achar mais